Tu sabe, amo seus peitos, neles mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos, neles mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Duas coisas ao mesmo tempo Duas coisas ao mesmo tempo Te come, te taco peru e te dou perdido Te come, te taco peru e te dou perdido Final perdido, perdido, final perdido, final perdido, final perdido, perdido Exo na jareca piróia, exo na jareca piróia Sempre senta pros vagidos, sempre senta pros vagidos Tu sabe, amo seus peitos, neles mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu sabe, amo seus peitos, neles mostro meu talento Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Aí eu me concentro em duas coisas ao mesmo tempo Tu te come, te toca o peru e te dá perdido Final perdido, perdido, final perdido, perdido, final perdido, perdido, final perdido, perdido Exo na jareca piróia, exo na jareca piróia Sempre senta pros vagidos Sempre senta pros vagidos Espartido